Galera, nós tá aqui agora no PBE testando tudo, tudo do novo Udyr aí, beleza? Vamos ver todas as primeiras impressões, só quem veio do N-Cat aí, fala eu, família. Fala eu pra poder ver os 6 aí. Tá te da hora essa pegada do Udyr fordo, mano. Tá bem, mano, eu vi que uma galera tava reclamando, querendo ver o Udyr bombado, tá ligado? Mas eu prefiro ele fordo, mano, porque não tem nenhum campeão no LoL fordo, mano. Ou é muito magro, ou é muito gordo, né? Me fala aí, chat, um campeão fordo no LoL. Que porra é fordo, mano? Fordo é aquele cara que, tipo assim, ele é gordo, só que ele é um gordo forte, tá ligado? Aqueles gordão fortão, pá. Igual o Udyr, porra. É o Udyr aí, porra. Um abração, pá, grandão. Ih, o que eu entendi desse novo Udyr, galera, ele clina muito gostosinho a Jungle, mano. O pano R ou o pano Q. O Q é bom pra fazer alvo solo, isolado, e o R é bom pra fazer com vários campeões de área, tipo a galinha. Vários campeões, não. Vários minions. Pô, deu pra entender, né? Acho que eu falei errado aqui, mas deu pra entender. Obrigado, Jonatas. Valeu, fião. E obrigado pelos três meses, papai. Eu vou dar slow nele, eu vou dar slow nele. Beleza. Fogado aqui. Pode, pode, pode... Eu vou startar sem lixo, eu quero testar startando galinha, tá? Deu pra entender que esse R dele, galera, é igual a passiva do Mordekaiser, bota o fã, mano. O bagulizão pegando, olha lá, pegando o daninho em todo mundo, ó. Tá gostoso. Como funciona a passiva? Mano, tá vendo que cada hora que eu tá com uma skill, um Qzinho ou R, ela diminui o cooldown da passiva em cada ataque meu, né? Aí quando tem a passiva, eu consigo usar ou outro Q, ou outro R, ou outro W, tá ligado? Aí eu dou um big dano, flagra, mano. O Q faz dar uns soquinhos que sai uma passiva que dá um dano igual o choque da passiva do vôlei, tá ligado? O R sai essa dano em área do Mordekaiser, só que o meu R fica perseguindo os caras. É mais ou menos nessa pegada, saca? Ó, agora o WW. Se liga, eu ficando full life, ó. W, depois outro W. Olha o escudo e o life steal que eu ganho, mano. Olha eu ficando full life, velho. Olha que eu tava todo cagado, ó. Pô, Viena, só tem um problema, mano. Tô sem a minha skill que mata o cara, velho. Vambora. Que é o que estuna, né? No caso. Eu não vou cair na partida, não, no bagulho dele, não. Você pega, paizão? Tem que ser você. Boa. Entramos na mente dele, ele ficou perdidinho. Ó, agora se eu der o E uma vez, galera, eu estuno o cara normal. Se eu der outro E, eu não tomo controle de grupo, eu fico mais rápido e consigo ficar com o stun do Eperma. Então, a hora que eu der o próximo auto-ataque, eu vou stunar, tá ligado? Vou base e tô gostando de fazer capa de fogo nele, mano. Ou eu vou fazer capa de fogo ou manopla. Vamos sentir o movimento aí. Fala na moral, galera. Vocês acham que tá pica ou tá paia? Ó, Orn, R, viro a Anivia. Q, viro o Volibir. W, eu viro um Javali, que parece um rato. Paia? Para, Jonathan, pai é o C. Pai é o C, rapaz. Na real, vamos dar mais Sione e essa carniça? Vambora. Vô, 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 vô. Vou meter o E, galera, pra ficar rapidão. Valeu, Tofux. Obrigado pelos seis meses, pai. Só esperar, Vinheta, que ele tá morto. Quer dar um caldo nele? Quer dar um caldo nele? Bora, 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 bora. Eu morro. Para, Vinheta, para, Vinheta. É pra morrer, não, Vinheta. Que isso? Mano, é só um caldo, mano. O Vinheta apelou. Era só um caldo só? Achei que matava. O Vinheta tomou execute pra torre. Tô vivendo, tá. Vou pegar meu itemzão aqui agora. Esqueça tudo, galera. Família, chaco, top, counter, Dione, tá? Pode picar no solo aqui. Ô, presta atenção que eu fiquei maluco, família. Acompanha aqui, viu, Brito Florzinha. Ó. Tem, tem. Volta aqui, Brito, carniça. Foda, será que eu salvi por causa do shield? Sai. Uai, Brito, ficou pra trás? É aqui. Uai, o Dezica tá aqui, não vi, não é o Dezica. Boa, boa, boa. Mano, eu acho que esse Udir mata os dois. Quer ver? Presta atenção. Mano, vou testar a espada do rei, galera. Essa eu nunca fiz pra ele, tá ligado? Bora. Que batata de fogo. Tô jogando no talento aqui, mano. É no talento isso aqui que eu tô fazendo. Pode ir, Brito. Vambora. Vambora que eu tô no talento. Ah! Que talento é esse, irmão? Porra de talento, velho. Caralho, tomou uma bilunga ali pra EZ. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Supa. No corte, americano. Acho que era melhor eu estar upando o W pra ser tanque, hein, mano. Nós viram esse cara, Viena? Será, velho? Eu acho que, tipo assim, é difícil matar ele, viu, mano? Muito difícil, é aí. É que não é isso? Muito difícil, é aí. Rapaz, aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Esse é o clone. Quer virar no Vitor? Vamos ver. Falta muito pro Juninho morrer? Se o Juninho morrer, dá. Tem dano. Não, não, não. Flasha mesmo. Agora vai embora. Vambora, vambora, vambora. Tá lindo, tá lindo. Só no boy que eu vou fazer uma história aqui ainda. Tá de boa, tá de boa. O pai é chato, filho. Quê? Ah, que que é isso? Eu sou a linguiça, mano. Esse cara tá arrumando nada, mano, com esse baninho aqui, velho. Mó dano, filho. Ah, esses caras estão no ódio, mano. Ei, eles estão no ódio mesmo, porra. O que que é isso, Vieno? Uai. Cola, 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 cola. Eu não tô com medo dele, não. Cola, 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 cola. Cola quem trollou, cola quem trollou, essa carniça. Vambora. Que não paro, não, viu? Essa catinga, velho. Cuidado, 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 cuidado. Tem um EZ aqui, ó. Ai, caralho. Boa, tem um EZ aqui ou aqui, ó. Vai indo, família. Vai indo, tem que ser esse Vitão aí, velho. Vai no talento, vai no talento vocês. Vai no talento que eu pego ele. Vai no talento que eu dou um jeito. Vai no talento, vai no talento. Tá comigo não, Dezica? Tá comigo não, rapaz? Tô nada. Caralho, velho. Esse Victor tá foda, hein, mano. Não, Vieno, não chama esse Victor na próxima, não, mano. Se tem alguém pra entrar no lugar do Victor aqui, família. Mano, e seu... Dezica? Ué. Vamos setar esse... Será que a gente vai conseguir lutar esse dragão, Dezica? Dezica? Vem vindo, vem vindo pro dragão, vem vindo. Mas o Vieno tem que botar box, mano. O Vieno tem que botar box, ele não botou box até agora, velho. Até agora, velho. Ele não botou, velho. Meu Deus, Vieno. Você não tem TP, Vieno. Você não vai chegar a tempo. Eu tô descendo, tô descendo. Perdemos. Vieno! Boa, Vieno. Parabéns, viu? Porra, Vieno. Na moral, velho. O próximo dragão a gente não pode givar o próximo. Mano, eu não vou descer com esse Drake. Vocês estão trolando essa caulde Drake aí, mano. Ai, se for, ele vai embora. Sai correndo, coisa linda. Que boneco é esse? É o novo Deer, pai. Tô indo, tô indo. Vamos pegar esse lá. Ah, não. Ah, não. Vamos, 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 vamos. Ah, que poder é esse de zica do cara, mano? Sei lá, mano. Agir aí. Majestosa. Caralho, Deer. É muito pica, família. Valeu, Griggs. Obrigado pelo sub, Griggs. Acho que eu pego ele. Vamos ver. Cuidado com o Vitor, cuidado. Lembro de você quando eu tô no prantão. Aqui, aqui, ó. Nossa, mano. Esse Kekê é muito zica, mano. Sério. Mano, o Vitão vai chegar. Ai, o Vitão. Eu tenho medo dele. Hashtag tô com medo. Mano, eu não consigo chegar nele. Bota fé, cara. Tá de boa, tá de boa. Bora pro Drake. Olá, mano. Ó, o Dezica jogando, mano. O League of Legends. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado. Ah, mano. O Victor chegou, velho. Esse Victor, ele é legítimo. Terror, velho. Da galera. Das novinhas. Boa, Dezica. Boa. Rapido, 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 rapido. As boxes do Vieno para. As boxes do Vieno só para. Vai, Vieno, vai, Vieno. Vai, Vieno. Bota pra parar, bota pra parar. Bota pra parar eles. Família, é o seguinte, mano. Tem que matar o Victor. O que é isso, Brito? O que é isso, Brito? O que é isso, Brito? O que é isso? Ah, me assustei. Família, presta atenção, família. Presta atenção, família. Presta atenção. Presta atenção no Victor. Que isso, que isso? Ah, Victor, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu tô tudo no visual nele, mano. Eu tô tudo no visual nele. Mata ele, Marquinho. Mata ele. Mata essa carniça aqui. Meu Deus, o cara tem zonas. Boa. Mano, matou a carniça do Victor. Ganhamos, velho. É isso. Caralho, você solou o Victor? Vamos lá, toma lá. Caralho, a galera tá braba mesmo. Com o Vitão, hein, velho. Ih, você quer correr do Undir, paizão? Não, alguém conta pra ele que não é possível. Caralho, olha esse boneco, galera. Sem palavras pra esse boneco, velho. Isso, Blitão, graba. Jogão, tropa. Gostoso, hein, mano. Caralho, mano. Que gostoso, velho. Foda, velho. Insano, insano, velho. Na moral. Ó, eu dei 19 mil de dano. E dano recebido foi 45 mil. Dano auto-mitigado, 62 mil, mano. É pique um ramos, tá ligado? Dano auto-mitigado. E aí E aí E aí E aí